Quando a Nina me chamou, eu já aceitei na hora. Na hora! Porque eu acho que a arte só faz sentido se for passada adiante. Ainda mais com esse propósito, né? Aquele minutinho que a gente toma é crucial, né? É um minutinho que é especial, que cura. Que cura, é um minuto que cura. Então vamos continuar com essa retomada, vamos chegar no hospital e dar arte pra essa galera. Tchau!